Olá pessoal do Arte da Confeitaria a você também que nos segue no Receitas da Jô como prometido pessoal olha aqui ó este chantilly da Amélia é o chantilly mix supreme tá então para você que nos acompanha tanto aqui no Arte da Confeitaria quanto no Receitas da Jô sejam todos bem-vindos então este é o chantilly que nós iremos ver olha que ideia legal tá aqui olha o chantilly perfeito muito bom nem se compara eu posso falar assim para vocês ao primeiro chantilly que é o da Amélia o normal tradicional aquele azulzinho então este aqui é o chantilly mix da Amélia o supreme tá então para você que ainda não viu o vídeo procure aqui tanto no Receitas da Jô quanto no Arte da Confeitaria que você vai encontrar então vamos começar é te mostrando olha aqui ó é o da Vigor tá é o chantilly mix da da Vigor o Amélia Supreme então se você não encontra na tua cidade pessoal olha como eu falei para vocês vê lá com teu fornecedor com o supermercado tira uma foto ó gente eu tô precisando desse material você já que se você trabalha sempre com chantilly e precisa desse material que tal a ideia de você mostrar aos fornecedores da tua cidade para adquirir para você ter outros produtos diferentes isso para você que usa o basicão o Amélia Azul não é isso muitas cidades infelizmente só tem ele mas aqui está o modo de preparo bem explicado tá você vai encontrar na caixinha desse chantilly o suprêmio da Amélia então vamos então bater o lembrando que o primeiro chantilly nós batemos foi 10 minutos esse aqui nós vamos ver agora quanto vai durar tá então vou aqui agitar a primeira nossa a nossa embalagem com o produto e olha só já vai aproveitando se inscreva aqui no arte da confeitaria ativa as notificações você tá acompanhando aqui no receitas da jo também ative as notificações se inscreva é importante que também você compartilhe esta ideia esta dica então eu botei todo aqui o conteúdo gente tem um litro também tá esse aqui pessoal eu não vou acrescentar nada porque eu posso fazer o chantilly quando eu trabalho com um produto que não é bom então eu acredito eu acredito que seja isso tá gente olha aqui eu vou eu vou mudar aqui o relógio vamos lá olha aqui vou iniciar então o batimento desse desse produto tá não vou acrescentar absolutamente nada então vamos ver quanto tempo ele basta eu fiz mesmo processo com o chantilly da Amélia esse tradicional da caixinha azul sim ele precisou porque ficou muito poroso rapidinho aí tivemos que acrescentar lá no 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 vídeo que você conhece 100 gramas de leite 100 gramas de leite em pó né nós usamos o Itambé e também nós acrescentamos a caixinha de leite é de leite condensado esse aqui gente eu não vou acrescentar absolutamente nada para ver exatamente como ele fica a textura vamos ver como é que fica então esse material tá olha aqui ó eu estou colocando na velocidade média não é na velocidade rápida se você tem de repente apenas uma da velocidade média e rápida e você percebe que a média é tão lente então coloque mesmo na rápida que não vai ter nenhum problema tá no princípio e veja bem nós estamos aqui monitorando com o nosso relógio com o nosso tempo e nós iremos aqui no adiantado no vídeo pessoal para que o vídeo realmente não fique longo porque a ideia aqui é mostrar para vocês produtos que vocês podem estar adquirindo aí na sua cidade para comprar então vamos ver que o tempo já está aqui com dois minutos e quarenta e três e dois minutos e 43 segundos quarenta e quatro segundos estamos aqui adiantando o vídeo olha aqui ó três e quarenta e sete então aqui vamos gente o ponto tá muito legal olha olha aqui o ponto de pico já sabe já tá saindo tá perfeito e vamos continuar batendo esse chante esse chante de lei o suprime da da amélia tá olha aqui agora pessoal veja bem está com cinco minutos aqui ó eu vou parar pronto parei com cinco minutos e 24 segundos e então vamos ver como ficou nosso chante de lei esse chante de nós experimentando para passar para vocês aí ó que não conhece eu gostei sinceramente olha muito legal olha o ponto ideal não acrescentei absolutamente nada lembrando que o chantilly deve estar em média 12 horas na sua geladeira antes de você usar o produto tá não é que você vai comprar o produto no mercado e já vai bater que vai ficar bom não tem que deixar esfriar bem do dia para o outro tá e depois assim você vai encontrar é você vai dar o ponto então do material gente ou melhor esse azulzinho aqui tá esse aqui ó deu dez minutos e mesmo assim batendo não ficou bom tivemos que acrescentar alguns produtos esse aqui da mesma marca suprime apenas cinco minutinhos e ficou muito da hora tá esse aqui olha então peça aí na tua região se você não tem peça o teu fornecedor deu um jeitinho de providenciar caso esse chantilly pessoal tô me pedindo também nos comentários para mim é fazer da ulala da flechman e outros nisso mas assim nós iremos fazer com o tempo esse aqui deu ponto de pico perfeito gente olha e tá muito macio então agora vamos aos testes das nossas flores tá estarei usando o mesmo bico o 123 o 123 o 16 olha aqui ó eu vou fazer aqui uma cor qualquer para as rosas tá primeiro tô fazendo que o amarelo gente ele tá muito macio tá bem legal não tem nenhuma bolinha de ar você pode observar aqui na imagem diferente do 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 amélia primeiro amélia já tava todo por hoje já tava todo cheio de bolinha de ar né esse aqui não tá bem macio e claro tá bem frio aqui esse aqui é o bico 123 que nós estamos usando no no nossos testes de chantilly tem alguma dúvida criatura deixa aqui nos comentários tá esse é o nosso terceiro vídeo de chantilly que nós estamos mostrando para vocês e agora eu vou fazer aqui outro verde gente olha só olha aqui que ponto ideal muito bom você viu que foi apenas cinco minutinhos na velocidade média e ele ficou perfeito todos eles estão aqui passando o relógio te mostrando o tempo certinho para que não haja erro compre o chantilly se você encontrar desse aqui se não veja aí no conteúdo fornecedor tá olha que legal veja bem eu não tem nenhuma bolinha de ar tá pessoal tá muito macio eu gostei desse aqui tá então mais um chantilly que eu estou mostrando para vocês que é o bico 113 nós estamos usando para fazer as folhas vamos lá qualquer quantidade depois nós estaremos usando também o bico 1m da wilton para fazer as rosetas e mostrar também o ponto dele na rosetas e e tudo mais tá chegando hoje no canal se inscreva ative as notificações olha que legal duas cores um verde bem bem amarelinho mesmo um verde limão como a gente conhece né e pessoal olha aqui fazer as rosas agora com esse chantilly dá sim para fazer fica muito legal olha aqui ó e esse é o nosso terceiro vídeo de mostrando para vocês o chantilly pronto coloca a rosa aqui vamos fazer mais um para te mostrar olha aqui ó então dá sim perfeito olha o ponto de pico bacana veja que foi apenas bati cinco minutos não acrescentei nada jota eu posso acrescentar gente eu tô fazendo teste aqui pra você se você quiser de repente acrescentar algo fique à vontade eu não acrescentei nada tá existe outras maneiras de você de repente usar esse mesmo chantilly mas esse aqui estou eu não tô usando absolutamente nada somente mesmo o que vem na embalagem tá pessoal às vezes pergunta j tem como acrescentar tem faço o teste se der certo perfeito se não der certo aí você tira suas dúvidas criatura porque nem sempre a gente pode acertar vamos lá olha aqui ó folhinha com o mesmo chantilly gente perfeito olha que legal eu percebi no finalzinho dessas folhas da 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 eu ao atingir aqui ao atingir é lá vai enrolando todo aqui no atingimento do chantilly é isso que eu quero dizer ele ficou um pouquinho poroso mas foi muito pouco tá pessoal muito pouquinho mesmo mas é claro você pode assim ó coloca na vasilha na geladeira aí você vai mexe sempre que for usar mexe um pouquinho quanto a colher para tirar as possíveis bolinhas de ar e vai ficar novamente macio se mesmo assim persistir então acrescente um pouquinho de leite condensado se você quiser acrescentar leite condensado senão o próprio chantilly líquido no chantilly já batido tá correto aí ele vai voltar aos pouquinhos só tem um cuidado de botar pouquinho olha aqui as rosetas ó olha perfeito muito bom para acabamento olha aí para fazer detalhes esse aqui é o chantilly da amélia o supreme veja que legal olha aqui ó ponto de pico perfeito gente deixa eu mostrar agora mais de perto para vocês para vocês para você ter noção aqui do do material que estou fazendo olha aí ó então esse aqui é o nosso terceiro teste de chantilly esse aqui também aproveitar muito legal gostei olha bem melhor do que o primeiro chantilly do amélia o azul né esse aqui é o esse esse chantilly supreme da amélia então esse aqui foi as nossas rosas essa aqui as nossas rosetas fiquem todos agora com deus com o restante das imagens é sempre um prazer passar dicas aqui pra vocês explore bem aí o material e até uma próxima oportunidade se assim deus nos permitir porque sempre nós fazemos aqui arte na confeitaria e também no nosso canal de receitas o receitas da jo combinado fui galera o que é que é o 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 que é Obrigado.